Esquece E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar Ele não vai mudar Tu lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Das promessas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar, ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse carro Enxugue as lágrimas que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você é amor sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Não vai mudar É, João Neto e Federico Essa música mais perfeita Agora pra vocês Que honra cantar nos 25 anos de João Neto e Federico Que honra cantar essa música É assim Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Das promessas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você é perfeita Você é perfeita Você é perfeita E aí Esquece esse cara Ele não merece Nem mais uma chance Por quê? Por quê? Por quê? Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Esquece esse cara É, amiga, a verdade dói, né? Ele nunca vai mudar